Foram anunciadas hoje ações para proteger os índios que vivem isolados na Amazônia e que foram localizados recentemente pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. As imagens feitas no mês de junho foram gravadas por uma equipe da FUNAI e mostram o primeiro contato com um grupo de índios isolados. A aproximação foi feita com a ajuda de índios já conhecidos pela FUNAI. Até agora, 24 indígenas que viviam isolados procuraram equipes da FUNAI. A gente sabia que toda a equipe tinha que trabalhar em alguns dias por conta da possibilidade de contraírem doenças, que é uma coisa muito comum em contato com grupos isolados. Então foi um momento de muita apreensão, mas felizmente ocorreu em tempo para que pudesse ser feito todo o tratamento médico e também estabelecer uma interlocução com esse grupo, entender melhor as motivações, por que eles estavam ali, conhecê-los e se apresentar também. A política da FUNAI nos casos de indígenas que vivem isolados é a proteção do território desses povos e o não contato, ou seja, respeitar a vontade deles de se comunicarem apenas se quiserem. Ações de intervenção acontecem somente nos casos de indígenas isolados que estão em situação de vulnerabilidade. No caso dos índios isolados do Acre, que relataram estar sofrendo violência e pressão para deixar o lugar onde moram, as equipes da FUNAI fazem um monitoramento para identificar as possíveis ameaças. Os índios também recebem atendimento médico imediato para prevenir doenças desconhecidas para eles, como a gripe, por exemplo. Eles todos estão sendo imunizados, a CESAI levou medicamento, material médico, inclusive para a coleta de exames vai ser feito na própria área, para que a gente evite tirar essa população a não ser nos casos mais graves, que a CESAI também já se preparou para qualquer tipo de necessidade de remoção via helicóptero. Para que os profissionais da saúde possam ficar mais perto dessa população, também será reativada uma base da Frente de Proteção Etnoambiental na região. Hoje eles não podem mais ser considerados índios isolados, já são índios de recentíssimo contato, e aí vão definir como vai ser a sua vida nesse processo, e cabe à Fundação Nacional do Índio realizar a proteção desse grupo, respeitando a sua autodeterminação, a sua autonomia na definição do modo de vida que eles vão querer optar por ter agora após o contato. Atualmente existem 104 registros de índios isolados na região da Amazônia Legal. Atualmente